se há que o conteúdo normativo ainda em sua fase embrionária tornava-se um conteúdo que iria combater o número do dispositivo que é o estelionato. Aí tanto é que nasceu esse dispositivo legal com o intuito de afastar essa camada putrefada que ainda insiste em fazer política e insiste em fazer a área empresarial na parte da construção civil. Felizmente nós estamos em um outro momento político. É verdade. E o senhor vereador de que maneira vê essa proposta? O senhor até destacou um pouquinho e agradeceu no início do programa quanto ao prefeito, quanto a essa situação, mas assim, um resultado com agilidade tão boa, tão viável, volto a falar, dentro de um cenário que a gente vive delicado num país que todo mundo está completamente desacreditado. É essa a palavra, né? Na vida da gente, a gente se depara com muitas coincidências. Mas é bom lembrar, viu, ainda a numeração. A numeração, só quem chamou a atenção. É por isso que nós comentamos. Mas eu, estando aqui ao lado do meu amigo, doutor Flávio Aragão, gente muito boa, pessoa que eu tive o prazer de conviver também quando eu era vereador e ele era secretário na época da Etuza. Etuza. Então, o diretor era presidente da Etuza na época. E eu lembrava aqui do nosso saudoso prefeito, doutor Juracir Magalhães, que eu tive a honra de fazer parte da bancada de sustentação do prefeito Juracir Magalhães. E eu lembro-me que uma vez a gente estava numa reunião e alguns oradores falavam de outros questionamentos. Mas, apesar da situação estar muito difícil na época, mas eu lembro bem de uma frase que ele falou, que ele fazia isso, era sobre uma obra, era até sobre a viz-prece que ele estava tentando fazer, que ele começou e não terminou, porque não teve condição de terminar. E ele dizia que ia fazer porque ele amava a Fortaleza. E tudo que ele fazia era para o bem da cidade. E realmente foi comprovado a mente. E hoje eu me deparo também fazendo parte da bancada aqui na Câmara do prefeito Roberto Claudio, que faço parte dessa bancada com muito orgulho, porque o prefeito Roberto Claudio me lembra muito o doutor Juracir, nas ações. Ele sempre deseja o melhor para a cidade. E todo mundo está presenciando, todos nós aqui de Fortaleza, até quem vem visitar a Fortaleza, está presenciando aí o trabalho que ele está fazendo, principalmente na mobilidade urbana, que ele está realmente desintegrando a cidade de uma forma a acabar com os achonamentos, com os gargalos que existem. Em pouco tempo a gente já viu o resultado. Sim, sim. Às vezes eu até me enrito quando eu entro na Biserra Munez, que o trânsito não anda, mas de ser só duas faixas para os motoristas, mas eu lembro que o prefeito, a visão dele, que está fazendo também na Guanabir, é que o empregado que trabalha no centro, nos grandes centros, ele se desloque mais rápido para o seu trabalho. E quem tem carro, futuramente, pode ter até a opção de ir trabalhar de ônibus, porque o sistema está sendo todo renovado, ônibus, ar-condicionado, com Wi-Fi, com televisão, aqui no negócio todo. Então, tudo isso é uma preocupação do prefeito de modernizar o sistema para as pessoas poderem ter um acesso mais rápido, se deslocar mais rápido, e diminuir até o fluxo de carro na cidade, que já está ficando muito congestionado. Então, é uma grande visão do prefeito Alberto Claudio, e só tenho que agradecer ao prefeito também por essa visão, por esse zelo, essa transparência que ele está dando para o município de Fortaleza, por ter sancionado a nossa lei. E isso vem... Ele está... Somando? É, contribuindo, somando com as nossas opiniões. Então, isso é muito bom, isso é muito importante, porque até nisso, nós estamos citonicamente, né, dentro do mesmo pensamento. Então, por isso que eu... Só tenho que agradecer ao prefeito também por isso, e não só eu, como a sociedade como um todo, né, Flávio? Agradeço. Agradeço, porque nós vamos ter a oportunidade de, pelo menos, na nossa cidade, a gente partir com mais rigor para que as coisas sejam cumpridas, que as leis sejam cumpridas com mais... Celeridade também, né? É, celeridade e com mais, digamos assim, honestidade naquilo que você vai fazer, naquilo que você está fazendo. E é isso que eu tenho que falar sobre o prefeito, porque realmente ele se preocupa muito com a cidade. E que a gente possa servir, em breve, de exemplos, né, para outras cidades em que essa prática se expanda dentro do país. Queria pedir, Flávio, por favor, que você falasse um pouquinho da sua experiência, né, na época, como gestor aqui no município de Fortaleza. Nós tivemos a oportunidade de, à frente da Etuza, hoje a Etufó, comandada pelo amigo Zé Pucar, de tocar um processo muito nevralgico, muito delicado, que tratava-se do processo de moralização da expedição das carteiras de estudante. A época, mal interpretado por alguns, e vale-se destacar que alguns, aqueles que se beneficiavam por um modo fraudulento de emitir carteira. Não era estudante, tinha uma entidade estudantil de fachada, ganhava milhões, não prestava contas a ninguém. Quando nós assumimos a equipe como um todo da parte de transporte da prefeitura, percebeu que nós tínhamos muitos fantasmas ditos estudantes, utilizando-se do benefício que era próprio do estudante. E fizemos a inserção do chip na carteira de estudantes, que hoje já foi assimilado por todos. Ninguém mais vai de encontro à necessidade da tecnologia no momento da ação estatal. O Estado tem que utilizar-se de instrumentos tecnológicos para se fazer presente. O vereador Duma disse há pouco tempo o seguinte, A tecnologia, as câmaras, a filmagem, por alguns, muitas vezes é interpretada de forma equivocada, como sendo uma forma errada do Estado participar da vida social. Eu digo o seguinte, se essa tecnologia é utilizada para detectar determinados comportamentos infracionais, que ela seja utilizada. O que nós temos que fazer é utilizar essa tecnologia em benefício do cidadão. Vale se destacar, fazendo um gancho aqui com o dispositivo que nós estamos estudando hoje, que esse dispositivo, ele areja do processo, ele bota para fora, ele fecha a porta, cerra a entrada. Não é daquele empresário, muito menos daquela empresa pública, que está com uma demanda judicial envolvendo o nome da empresa ou dele, sócio-gerente. Esse dispositivo legal, ele é de uma luminosidade solar no que se refere à impossibilidade de participação nesses tipos de demandas listatórias daquelas empresas que já foram condenadas e que essa condenação já possui o manto do trânsito em julgado. Significa dizer, não é cabível mais recurso algum. Ou seja, houve até essa percepção por parte do Parlamento Municipal e por parte, obviamente, do vereador Duma de apenas colocar no eixo em destaque desse dispositivo legal aquelas empresas que tiveram a oportunidade de exercer a ampla defesa e o contraditório em processos criminais implementados, mas que, uma vez tendo sido dado a essas empresas essas oportunidades, elas não souberam provar a irresponsabilidade delas, a ausência de responsabilidade criminal. Sendo assim, aí nós poderíamos estar falando na necessidade da retirada deste agente do cenário público, posto que no cenário público nós temos o horário que tem que ser posto em resguardo por parte de nós. É verdade. A gente está chegando ao final do nosso programa, né? E eu, desde já, agradeço a participação de vocês em nome de toda a equipe do Programa é Direito. Professor Plávio, é um prazer, né? Porque, na verdade, é uma aula, né? Vereador, ter essa oportunidade de conversar e conhecer mais e aprender diante desse assunto tratado, né? O vereador também, a gente agradece a sua presença. Eu gostaria que vocês usassem esse espaço agora por último e finalizassem da maneira, né? Que vocês quiserem. Professor, nas suas palavras, a gente recebeu bons conselhos. Eu acho que vale destacar isso e o vereador também fique à vontade. Eu vou só agradecê-los também, aqui a você, a TV Fortaleza, a todos que fazem a TV Fortaleza, pelo espaço que nós estamos tendo hoje, agora, nesse momento, e dizer da minha grande satisfação de estar ao lado do meu grande amigo, o doutor Flávio Aragão, que realmente você falou muito bem aí, veio dar uma aula realmente de direito e de consciência, de tudo que faz parte, assim, de, digamos, quando se fala de... De práticas erradas? Da parte pública, né? Da vida pública. Da vida pública, né? Então, isso, para nós, foi uma aula e a gente, todo dia, nós estamos aprendendo. Eu creio, eu penso que aquilo que é bom deve ser copiado. Verdade. Eu creio que talvez esse projeto possa ser copiado por várias cidades, tanto do Estado, do Ceará, como do Brasil, por aí afora, que possa copiar também para dar um exemplo de, digamos, de cidadania, de honestidade, de transparência, de tudo isso. E, encontros como esse, eu estou muito feliz porque em encontros como esse, às vezes, a gente é difícil se deparar com pessoas tão conscientes e tão preparadas em estar participando desse debate, fazendo com que a gente aprenda com ele, que é o doutor Flávio Aragão. Muito obrigado, doutor Flávio. Obrigado. Em breve estaremos novamente, se Deus quiser, juntos novamente. Suas palavras, professor? Foi com grata satisfação que eu atendi o convite do Duma. O vereador Duma é uma pessoa que eu conheço já há algumas décadas e, principalmente, a atuação dele na vida pública. Isso fez com que eu sentisse mais segurança no momento de vir participar aqui na TV Fortaleza, desse programa que tenta, a todo custo, levar a você, telespectador, esses conhecimentos básicos acerca das normas que nós temos no município de Fortaleza e que, muitas vezes, pela tecnicalidade que se faz necessária, elas são desconhecidas do munícipe, desconhecidas da população em geral. Eu gostaria apenas de conclamar a todos que nós despertemos o sentimento de pertença para a capacidade de Fortaleza. Infelizmente, nós estamos, segundo o Zygmunt Bauman falava, e falecido agora há pouco tempo, ele falava o seguinte, nós estamos em um mundo que é líquido, ninguém é mais de ninguém, ninguém vai mais nada de forma aprofundada, hoje em dia, o celular nos tornou refém e nos afastou dos nossos reais objetivos. O eleitor deixou de ser, às vezes, aquele munícipe consciente do seu papel de modificação social e passou a ser um mero coadjuvante do processo eleitoral. É importante que nós vistamos a roupa de munícipe e, com dispositivos legais como esse que nós estudamos hoje aqui no programa, nós percebamos que é possível, sim, uma mudança social. Agora, a mudança social tem que vir da administração pública, mas também tem que partir da minha esfera de atribuição. Será se eu devo só esperar para o poder público e ficar de braços cruzados, esperando a mudança real social vir? Não. Porque esse sentimento de pertença, sentir-se pertencente ao município de Fortaleza, tem que partir de nós com ações proativas, com ações modificadoras. E a gente agradece o seu conselho mais uma vez. Obrigada. O programa Direito de hoje vai ficando por aqui. A gente que tratou de assuntos relacionados, de mecanismos relacionados ao combate à corrupção. A gente tratou da Lei 10.632 e essa que vem proibir exatamente que empresas condenadas em processos criminais possam participar de licitações ou celebrarem contatos junto com a Prefeitura de Fortaleza. A gente vai ficando por aqui. Agradecemos a sua companhia, mas não esqueça, a gente tem um encontro marcado todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã, aqui na TV Fortaleza, porque se é direito, você deve cobrar. a gente vai citar. Agradecimentos TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. A vida é muito parecida com um jogo. Nos dois mundos existem fases fáceis e difíceis. Agora chegou a fase de se...